voltou para a casa da mãe e voltou para estar com a mãe porque ela cansou de se dizer cristã e falar mal da mãe do Salvador, ela cansou eu sei que você vai cansar também um dia você cansará e essa agora que eu vou terminar agora estava lá no confessionário aí chega o rapaz que trabalha lá eu disse assim para ele já tinha acabado as confissões não tinha mais ninguém aí eu disse assim para ele olha eu vou ali para a sala e vou ficar esperando se aparecer alguém você pode me chamar que eu atendo e fui para a sala e comecei a rezar o texto de repente vem um rapaz e diz assim padre, tem um rapaz aí ele quer falar com o senhor mas ele não quer confessar não ah, pode entrar sentei na cadeira ele sentou ali e já veio jogando versículos evangélicos na minha cabeça e depois falou assim eu estou vindo do Rio de Janeiro e preciso ir para Santos porque eu preciso ir para casa estou de moto estou sem dinheiro e queria que o senhor me desse o dinheiro aí eu olhei para ele e disse assim a mesma história de sempre está sempre vindo de um lugar e indo para outro mas não vou te dar nada não ele ficou olhando assim para mim aí começou a trazer mais versículos bíblicos aí vi que era evangélico o rapaz aí comecei a conversar com ele mas por que você está vindo? se você mora em Santos por que você está vindo do Rio de Janeiro? ah porque eu soube que minha mulher me traiu aí eu peguei a moto sem destino e fui para o Rio de Janeiro estou há uma semana fora e não e eles não sabem nem onde eu estou aí eu disse para ele assim então vamos fazer o seguinte vamos ali no telefone a gente liga lá para a sua esposa para ela saber onde você está não, eu não quero que ela saiba eu quero chegar lá e não sei o que e falar aí eu disse assim é assim eu sei que sua esposa te traiu mas é assim que você quer você quer fazer a mesma coisa? destruí-la? acabar com ela? agora você pensa o que? há sete dias você está fora você tem filhos você sumiu por causa do que você soube agora você está aqui numa boa e você pensa que sua esposa está como? bem, como você conhece a Bíblia então João 8 fala daquela prostituta prostituta não, aquela mulher adúltera que caiu nos pés de Jesus e ele perdoou e mandou e disse quem não tiver a primeira pedra que a tire aí ele disse assim ah padre ele é evangélico ele disse assim ah padre nem tudo que a gente consegue fazer não eu disse não se Jesus diz que é para nós fazermos o que ele fez você vai dizer que você não consegue? é, nem tudo a gente consegue eu disse meu filho você tem que conseguir se não com esse ódio que você está no seu coração você não vai salvar você vai se perder se você não der o perdão para a sua esposa ele é eu tenho que ir embora já está ficando tarde aí eu disse assim agora você não veio aqui agora aguente fique aí você vai ter que me ouvir me ouça vai ter que me ouvir e fui versículo de Bíblia em cima dele que para ele tinha que ser na Bíblia aí no final eu já vi que estava ficando tarde aí eu estava com acho que cem reais no bolso eu disse para ele depois de muita conversa aí eu disse para ele mas você precisa de quanto? aí ele ah uns cinquenta reais por causa de da gasolina e do pedágio aí eu disse toma cinquenta aí ele tá bom padre muito obrigado você comeu alguma coisa de lá para cá? não toma mais aqui dei mais para ele ele eu não sabia que os padres eram assim eu nunca tinha conversado com um padre na minha vida eu nasci na igreja a assembleia de Deus e a ideia que nós temos que os padres são isso que os padres são aquilo e o senhor me ouviu o senhor falou coisas para mim que ninguém nunca tinha falado na minha vida ninguém nunca falou isso para mim pelo contrário disseram que era para eu largar minha esposa e fazer um monte de coisa e o senhor está dizendo que é para eu não largá-la que é para eu fazer uma grande surpresa que eu disse para ele então chega agora na sua casa e faça uma grande surpresa senta com a tua esposa e pergunta para ela porque que ela te traiu será que não foi culpa tua? quando ele saiu do confessionário ele disse assim me dá um abraço aí eu o abracei e ele chorou 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 ele disse que a esposa dele é católica eu disse para ele ele disse assim olha pergunta é de santo pergunta para ela se ela me conhece diz para ela que eu sou o padre José Augusto se ela me conhecer diga que foi eu que conversei com você se é que eu valho alguma coisa diz isso para ela e faça uma grande surpresa porque aquele dali cansou também e se ele tinha uma concepção errada dos sacerdotes naquela experiência ele nunca mais vai falar mal de padre porque ele nunca tinha conversado com um padre tudo isso porque hoje Jesus disse tudo está consumado que velório bendito que mereceu a salvação de uma mulher que abortou que mereceu a salvação de um homossexual que mereceu a compreensão de um homem que ele diz que ele precisa entender que ele precisa amar até quem faz mal para ele que mereceu a tua salvação a salvação bendito velório que te salvou muita dor e muito sofrimento mas salvação para mim e para você e aqui eu termino com as palavras de São Felipe Neri eu prefiro o paraíso então se você prefere o paraíso volte porque muitos estão voltando e eu na minha pobreza porque eu não sou um Felipe Neri que já está na eternidade eu sou um mero pecador que estou lutando dia a dia para ver se eu crio vergonha na minha cara aí eu falo diferente o meu lugar é o céu é lá que eu quero chegar e para isso eu vou lutar porque a morte de Deus que ressuscitará amanhã não pode surtir na minha vida o contrário de eu viver trabalhando para Deus como se fosse um pagão eu tenho que trabalhar para Deus como um cristão que segue o salvador e salva porque eu prefiro o paraíso e o meu lugar é o céu abaixo a cabeça e coloque a mão no seu coração e volte para mim porque muitos estão voltando e cuidado meu irmão cuidado minha irmã para você não ficar para trás diante dos outros que estão vindo ao encontro do Senhor você não pode ficar para trás tudo está consumado eu prefiro o paraíso eu prefiro o céu o meu lugar é o céu eu não sou nada e do pó nasci mas tu me amas e morrestes por mim diante da cruz só posso